A Sonaia foi decidida isto. Eu sei, eu sei. Eu, por acaso, vou ter uma reunião com eles agora, para o outro semana, e eles também me perguntaram sobre esta questão. Sobre a questão das etiquetas de GSM. Exato. Então, podes dizer que já está. Que já está. Já está.